Fala galera, eu recebi um código aqui de notícia pelo mundo e quero ver se tá funcionando, de repente funciona pra você também Que muitas vezes quando eu recebo o código não funciona, então se você tá vendo esse vídeo é porque ele funcionou comigo Vamos lá, 9B... 9BPCJ... é, eu tô no Playstation 9BPCJ... CQGAUS CQGAUS E aí... Resgate concluído, olha só, deu certo Porque eu recebo, olha, resgate esses contas, resgate, nunca dá certo Mas esse aqui, tentei por acaso, 60 gemas, gostei Beleza galera, 60 gemas são sempre bem-vindas Aproveita aí que eu não sei se esse tem uso limitado ou tempo limitado No app do Genshin Helper não tava aparecendo Então aproveita e usa também Vídeo rápido, forte abraço Aproveita os próximos vídeos aqui do canal Falou!